Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, é isso aí pessoal Chegou Natal, né? Que data praticamente maravilhosa, cultuada por muitos Então antes da gente iniciar esse vídeo, antes da gente falar um pouquinho aí sobre o Natal, né? Sobre essa data aí que é cultuada por muitos, como eu disse Eu quero desejar a todos aí um Feliz Natal, um ótimo Natal, tá? Que essa data seja uma data maravilhosa, que você possa estar aí do lado das pessoas que você ama Do lado das pessoas que você tem como amigas ao seu redor, do lado dos familiares Que seja um Natal próspero, é claro, e também que seja um Natal farto, tá? Eu sei que a situação de muitos no mundo não são as melhores possíveis Mas eu quero desejar, independente de qual é a forma que você vive Eu quero desejar que o seu Natal seja um Natal bom Que seja um Natal bom, independente de qualquer coisa, tá? Procure ficar do lado das pessoas que você ama, isso é muito importante Ah, e um recadinho também Pessoal, nesse Natal, vamos procurar, né? Ajudar aquele que precisa, tá? Às vezes, muitas pessoas ficam se perguntando Ah, quando chegar o Natal, eu vou dar alimentos, eu vou doar alimentos Não, pessoal, não vamos pensar somente em alimentos, tá? É claro, isso é um dos papéis fundamentais também É dar aquele que precisa, né? Dar aquele que tem necessidade Não, mas o que eu falo pra vocês, pessoal, é o quê? Abrace uma pessoa, tá? Dê um conselho, esteja do lado de alguém Muitas pessoas precisam de carinho, precisam de atenção E muitas das vezes nós não damos essa atenção Então, que essa data seja uma data de acolhimento pra muitos, tá ok? É claro, Feliz Natal a todos E eu quero agradecer também a todo mundo aí Que tá no canal, que acompanha o canal Que partiu esse ano todo aí Os novos inscritos Os inscritos que já faziam tempo que estavam aqui Então, só temos a agradecer, tá ok? Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o Natal É, e a gente vai falar, é claro Da Umbanda, né? Não tem como a gente não falar Da Umbanda, né? Falar aí o Natal e as religiões afro Será que tem alguma coisa a ver? Será que não tem? É claro que a gente não vai chegar aqui Só simplesmente pra falar É... É... Só pra desejar um Feliz Natal Mas a gente vai explicar um pouquinho também sobre o Natal Porque às vezes você cultua o Natal Né? Às vezes você aí É... A sua família se reúne no Natal Enfim Mas você sabe o que significa o Natal? E você umbandista Você canobrecista A sua religião, ela cultua também o Natal? Às vezes a pessoa tá lá no Natal Mas não sabe nem pra que que serve, né? Não sabe nem o que que acontece É... Existem aí os reais motivos dessa data O porquê dessa data Primeiramente a gente vai ter que Falar o que que essa data simboliza Praticamente pra maioria do mundo Hoje em dia Tá bom? Natal, pessoal É... Ele é conhecido como O Nascimento de Cristo Tá? É uma simbologia Né? Onde que se fala que o Natal simboliza Né? É uma data Onde Cristo nasceu Isso mesmo Jesus Cristo Tá? Não sei se você já assistiu filmes De Jesus Cristo Enfim Que é aquele menino que nasceu na manjedoura Né? Que nasceu ali em um curral Enfim Ele nasceu nessa data Tá ok? Ah, isso Dito pela igreja católica Tá ok? Então A data do Natal Necessariamente Não é só a ceia Tá? Pra aqueles que acreditam Pra aqueles que são católicos Pra aqueles que tem devoção em Jesus Cristo O Natal, pessoal Não é somente Reunir com amigos O Natal não é somente Reunir com a família O Natal não é somente Ah, vamos almoçar Vamos jantar Não é só uma ceia O Natal Ele também simboliza isso O nascimento de Cristo Então considerado por alguns também Como o Natal simboliza o nascimento O Natal simboliza o nascer É isso mesmo Eu acho que isso Tem um sentido muito importante Que nós Estamos encarnados Independente se você acredita em Cristo Se você cultua isso ou não Eu acho que é uma data Que a gente tem que rever Alguns dos nossos conceitos Porque é uma data Que simboliza o nascimento O nascimento de novas ideias O nascimento de coisas boas O nascimento de novos projetos O nascimento de uma nova pessoa Então, gente Vamos entender que o Natal Ele simboliza isso O nascimento Não é somente se reunir Pra comer e beber, não Tá? Vamos entender Natal O nascimento E também O nascimento de Cristo Tá ok? Mas aí a gente vai entrar no detalhe Eu sou um bandista, Patrick Ou eu sou candombrecista Ou eu sou quimbandeiro Eu não cultuo o Cristo Né? Eu não sou cristão Tá? Primeiramente, pessoal O que devemos entender? Vamos falar sobre a Umbanda primeiro Tá? Alguns Umbandistas Cultuam essa data Comemoram essa data E também Comemoram ali O nascimento de Jesus Cristo Sim, alguns Umbandistas cultuam Por quê? Porque a Umbanda Ela tem sim Tem sim Uma raiz também cristã Tá ok, pessoal? Muitas Umbandas Hoje Tem uma forte raiz cristã Então tem Umbandistas Cristãos também Então tem um Umbandista Dentro do terreiro Aonde que reza o Pai Nosso Ave Maria E tem algumas doutrinas cristãs Tá ok? Então é totalmente normal Alguns Umbandistas Comemorarem também A data O nascimento de Jesus Cristo Por quê? Porque alguns Umbandistas Alguns terreiros Algumas Umbandas Também são cristãs Tá? Já tem algumas outras Umbandas Pessoal Que são mais africanizadas Tá? Tem algumas Umbandas Que são mais voltadas Ao africano Essas Umbandas Que são africanizadas Pode ocorrer Que elas não cultuem O Natal Da mesma forma Que o cristianismo Então pode ser Que essas Umbandas Elas não cultuam ali O nascimento de Cristo Tá? Da mesma forma A Quimbanda Tá? Que não tem Uma forte influência cristã Da mesma forma O Candomblé Da mesma forma Ifá Tá? Por quê? Porque essas outras religiões Como Candomblé E Ifá Quimbanda São religiões Que não tem Essa influência Muito grande Do cristianismo Então eles não tendo Essa influência Do cristianismo Eles não cultuam Jesus Cristo Dessa forma Também não cultuam Esta data Tá? Porque é uma data Como eu falei Comemorada hoje em dia Que é o nascimento De Cristo Então como eles não cultuam Cristo Eles não cultuam Essa data Isso vai depender muito Do terreiro que você frequenta Da doutrina que você segue Tá? Irrelevante É uma data Boa aí Que eu já expliquei pra vocês Eu particularmente Pessoal A minha Umbanda A Umbanda que eu sigo É uma Umbanda Africanizada Também Tá? Eu não cultuo Necessariamente O nascimento também De Cristo Tá? Eu não cultuo necessariamente É uma questão de doutrina Tá? Eu não cultuo necessariamente O nascimento de Cristo Porque a minha Umbanda Ela é um pouco mais Africanizada também Então eu não sou cristão Tá? Deixando claro Eu não sou cristão Eu sou um bandista Tá? Então eu cultuo Os orixás em si E não cultuo Os santos católicos Tá? Então eu não cultuo Jesus Cristo Eu não cultuo São Jorge Eu não cultuo Santa Bárbara Tá? Eu sei Que existe o sincretismo E respeito muito Né? Os santos da igreja católica Até então Posto orações Enfim Falo muito sobre eles aqui E também conheço muito O Jesus Cristo A história dele Sei que foi um homem santo Teve uma vivência Aqui na terra Onde mostrou muito Para o mundo Né? Enfim Entre outras questões Mas a minha religião Ela é mais africana E dentro da minha religião Não tem Cristo Tá ok gente? Por questão de doutrina Como eu já falei aqui Mas Irrelevante da minha religião Ser cristã Ou não Essa data de Natal Pessoal Essa data Eu também comemoro Ah mas você não é cristão Irrelevante Tá? Eu acho Na minha opinião Tá? Que Religião Ela foi feita Para separar o homem Tá? Você cultua E você acredita Naquilo que bem entender Sim Eu acredito No nascimento de Cristo Se alguém perguntar Ah Patrícia Você não é cristão Mas você acredita Que Teve o nascimento de Cristo É claro que eu acredito Gente Existiu Cristo existiu Foi um homem santo Sim E eu acredito sim No Natal E eu cultuo o Natal De qual forma Eu fico com a minha família Eu procuro Nascer novamente Né? Que é o verdadeiro propósito Aí do Natal Entendeu? Mas vamos lá Explicado isso Agora eu separei Um texto aqui Para passar para vocês Como surgiu O Natal Para a gente Falar um pouquinho Para a gente contar um pouquinho Primeiramente O Natal Ele teve origem Em festas pagãs Que eram realizadas Na antiguidade Nessa data Os romanos Celebravam A chegada do inverno Eles cultuavam O Deus Sol E ainda Realizavam Que dias de festividades Com o intuito De renovação Outros povos Da antiguidade Também celebravam A data Seja pela chegada Do inverno Ou pela passagem Do tempo É o caso Dos mesopotâmicos Que celebravam O Zangmuki Uma festa pagã Em que o homem Era escolhido Para ser sacrificado Isso porque eles Acreditavam que No final do ano Alguns monstros Despertavam Agora vamos entender O surgimento Do Natal Que comemoramos Hoje A partir do século 4 Com a consolidação Do cristianismo A festividade Foi oficializada Como Natale Domini Isso mesmo Que significa Natal do Senhor Como não se sabe Ao certo O dia Em que Jesus Nasceu Presta atenção Como não se sabe Ao certo O dia Que Jesus Nasceu Essa foi Uma forma De cristianizar A festa Pagando os romanos Dando-lhes Uma nova simbologia Então só para vocês Entenderem O Natal Tem origem A palavra Natal Tem origem Do latim Que é Natalis Que deriva Do verbo Nascer A escolha Da data Foi determinada Pelo Papa Julius De 1350 E mais tarde Foi declarada Feriado nacional Pelo imperador Justiano Em 529 Deste modo Em esta Associada Sua origem O Natal Passou a ser Comemorado Em muitos países Ou seja Início Do Natal Não era Comemorado O nascimento De Cristo E sim Era uma data Aonde Que era A chegada Do inverno Então eles Comemoravam A chegada Do inverno E colocavam O Natal Que simbolizava O nascer Que simbolizava O nascimento Mas como O cristianismo Estava começando A ficar muito Forte O cristianismo Está chegando Está chegando Muito forte A religião cristã Então vamos pegar Essa data Que muitos Já comemoram E vamos pegar Essa data E falar Não Essa data Que é o nascimento De Cristo Então todo mundo Vai comemorar O nascimento De Cristo Nessa data Então foi A igreja católica Que implantou Essa data Junto com Uma festa Que já realizavam Antigamente Então o natal Sim Foi uma data Criada Pela igreja Evangélica Pela igreja Católica Está certo Então a gente Já tem Uma outra base Se for uma data Criada Pela igreja Católica Alguns Algumas Outras Doutrinas Com certeza Não vão Ali Comemorar Ou cultuar Essa data Por ser uma data Criada Pela igreja Católica E não necessariamente Criada por outros cultos Não tem como eu falar Patrick você cultua o natal Eu já expliquei isso É claro Mas se eu falar que não Eu posso dar Aquela simples explicação Para todos Olha eu não cultuo o natal Porque eu sou Canobrecista Eu sou de uma religião africana E O natal Ele veio do cristianismo Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra Eu não sou de religião cristã Então eu não cultuo o natal Está totalmente normal Só para deixar claro Mas é isso Se vocês entenderam Agora Uma coisa importante Expliquei ali um pouquinho Sobre o natal Vamos falar sobre o natal Dentro da umbanda Dentro de religiões afro Como eu disse para vocês Existem alguns terreiros Ou seja Existem alguns umbandistas Que cultuam o natal E existem outros umbandistas Que não cultuam Isso é muito Irrelevante Isso é muito irrelevante Isso vai depender muito De cada um Vai depender muito Da doutrina Vai depender muito Do particular De cada um Isso pessoal É irrelevante Como eu disse Mas o que devemos entender Acima de tudo O natal É nascimento Como eu disse para vocês Devemos Nascer Coisas novas Boas Boas práticas Boas atitudes Enfim Agora uma outra questão É Patrick E os terreiros Que comemoram o natal O que é feito Nessa data O que a gente tem Que falar sobre isso Existe ali Uma ritualística Para essa data Existe algum preceito O que é realizado Dentro dos terreiros Que cultuam Os terreiros Que são cristãos O que eles fazem Vamos lá Eu também sou de Eu vim de um terreiro Também cristão Onde eu posso falar Para vocês Vamos lá Alguns terreiros Simplesmente fecham As portas Para cada um Passar com a sua família Então às vezes Você está num terreiro Que também cultua o natal Só que eles fecham as portas E falam Todo mundo para a sua casa Todo mundo ali Vai passar com a sua família Porque o natal É passar com a família E isso e aquilo Outro Já alguns outros terreiros Pegam essa data Para praticar caridade Exemplo Alguns terreiros Fazem doação Nesta data Doação de alimento Enfim Outros terreiros Se reúnem Em um grupo de oração Isso é muito comum Até mesmo Em religião Na religião espírita Conhecido por muitos Como religião espírita Muitos se reúnem Nessa data Seja no dia 24 Para o dia 25 Ou no dia 25 Reúnem ali os médios Reúnem os participantes E fazem ali As suas orações Rezam terços E fazem outras orações Comemorando ali O nascer De algo novo Nascer ali De algo Então muitos reúnem ali Para fazer ali Essa celebração Que é Orações Enfim Então incorporação É muito difícil Nessa data Mas necessariamente É mais ou menos Dessa forma Tá Olha para você ver Que interessante Mas mais uma vez Pessoal Feliz Natal a todos Vamos saber Comemorar essa data Da melhor forma possível Tá ok Independente se você É cristão Ou não Agora uma curiosidade Uma curiosidade Aqui para vocês Não sei se vocês sabem Não sei se todo mundo sabe Eu já falei aqui no canal Mas Uma curiosidade Para vocês Pessoal Dia 25 Dia 25 de dezembro Que é o Natal É uma data Um pouco complicada Para mim Com essa questão De comemoração Por que Patrícia É uma data É complicada A data que se comemora A festa do Exu que eu trabalho Que é o Exu Capa Preta Também é dia 25 De dezembro Olha para você ver O Exu que eu trabalho Que é o Exu Capa Preta A sua celebração Ou seu nascimento Vamos por assim dizer É dia 25 De dezembro Perguntei para ele Há um tempo atrás Qual era a sua data Comemorativa Ou sua data de nascimento Ou a data que comemora O dia do seu Capa Preta E ele disse Dia 25 De dezembro É uma data que muitos Às vezes não lembra Tá Por conta do Natal Mas a data que se comemora É o dia 25 De dezembro É claro Eu não faço festas Nem nada do tipo Mas eu vou ali Faço uma firmezinha Para ele Sendo uma velhinha E tudo Você me pedindo força Olha que interessante 25 de dezembro É complicado Ah E algumas pessoas Podem até perguntar Mas Patrick Dia 25 de dezembro O que é isso Nunca vi um Exu Fazer uma comemoração Nessa data Enfim O meu trabalho Com Capa Preta Mas o meu Capa Preta É dia 3 De junho 4 de agosto Porque o seu É dia 25 de dezembro Pessoal Vamos entender Que cada Exu Cada médico Trabalha com o Exu Respectivo Ok Então por mais Que você trabalhe Com Capa Preta Também Não quer dizer Que seja o mesmo Tá bom Mas é isso pessoal Feliz Natal a todos Próximo ano novo É claro Mas antes do ano novo A gente vai voltar aqui Então Feliz Natal a todos Aproveite essa Essa data maravilhosa E não esqueça Nascimento Esse é o propósito Tá bom Pessoal Até o nosso próximo vídeo E axé a todos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti